Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem. O evento 14 Dias de Verão tá chegando no fim, hoje é o dia 11, e o desafio de hoje é você marcar 10 pontos ou mais em um quadro de palhaço de circo. Então, pra isso, basta você encontrar esses minigames, eles ficam espalhados exatamente nos 6 locais onde tem aquelas festas na praia. Ou seja, são os mesmos locais em que você fez os emotes no primeiro desafio do evento 14 Dias de Verão. Então, basta você cair em qualquer um desses 6 locais aqui da tela e fazer esse jogo marcando 10 pontos ou mais, não tem mistério nenhum, basta você usar a picareta pra estourar os balões e assim você libera a recompensa gratuita do dia de hoje, que é esse rastro aqui na forma de bolas de praia. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, lembrando que os 13.500 V-Bucks diários voltaram no Apoio Insider desse mês e eles começam segunda-feira. Então, usem o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo e sempre que você comprar qualquer coisa, grava um vídeo no momento da sua compra e publique em uma rede social usando sempre a hashtag Apoio Insider na descrição. Então, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima!